A Moda de Chambachita A Moda de Chambachita A Moda de Chambachita O que é isso? 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 Amém. 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 Os estudos sobre a vida do poeta português Luís Vaz de Camões pouco se sabe com soberança sobre a sua vida. A sua biografia é escassamente documentada e incerta. Segundo uns nascido em Lisboa, segundo outros nascido em Coimbra, situa-se este evento entre os anos 1524 e 1525. Homem pertencente à pequena nobreza, mas de fracos recursos. Provavelmente terá feito os seus estudos em Coimbra, esteve em Ceuta, onde perdeu um olho no combate. Supõe-se que isto tenha estado em Macau, onde escreveu mais seis cantos dos Lusíadas. Camões morreu na maior das misérias vivendo de esmolas. Com a morte de Camões, a humanidade e Portugal perderam um dos maiores poetas ocidentais. A obra de Camões abrangeu géneros literários diversos. Utilizou a estrutura clássica própria da epopeia e, recorrendo à mitologia, narra os fatos principais da história de Portugal e os efeitos do seu povo, tendo a viagem de vasto da gama como elemento central e organizador da descrição. Este ano, 1999, é um ano muitíssimo importante, com um significado muito grande para o dia de Portugal. Todos aqueles que são escritores, pensamos nós só se podem, num momento, o que é o significado de um homem que escreve em português, ter os seus livros traduzidos em mais de 25 línguas e livros por povos de todos os países e todas as raças. O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu? O que é o significado de um homem que escreveu?